E eu como é que é bros? Sejam bem vindos aqui a mais um fucking video E hoje temos aqui um novo episodio de Fortnite Já que eu não trago Fortnite há bastante tempo Se a nova season e tenho aqui 3 pessoas para fazer o episodio de uma kill 10 euros Cada um vai ter direito a um jogo de Fortnite E por cada kill que eles fizerem vou dar 10 euros por MBW Porque agora já temos uma nova tecnologia Tem uma aplicação porque envia o dinheiro Mas pronto Quem é que vai ser o primeiro? Deu? Que achamentou? Ok vai ser o Fever E desde já Obrigado para quem ainda continua a usar o meu código na item shop Que já me hidrei com HD Estás a ver? Ah pois Ainda há pessoas que usam e já não joga Fortnite Vamos dar assim play Fever estás pronto? Bora 10 euros Pois é a porta agora Já sabe só usar-se aqui na prozes Eu não jogo um caralho desta merda Só para que saiba Se fosse a contar por mim o vídeo tinha 2 minutos Demora mais tempo para entrar no jogo Bora Fever Concentra-te caralho Já começou? Olha qual é o sítio mais fácil é para eu ir? Não não eu é que vou escolher o sítio Eu estou escolhido qual é? Vais que ir em Salto e Spring Ainda por cima Oh como caralho Vamos 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 Como é que abre a cena aqui? Não abras ainda Epa Tanta guita Olha a pessoa vai cair já Eeeeeee Olha bom já isto vai durar 2 minutos É dinheiro É dinheiro Estou fudido então Estás Estou fudido aqui Oh está caiu o caralho Em baixo Vai para baixo Vai para baixo vai para o andar do fundo Vai 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 Caralho Picareta Estou lá aí no chão Olha a pistola Vai 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 Olha cá boi Tinhas ali uma arma Sim AAAAAA FUDA-SE AÇÃO Ato o que? Os gays é com o pé dos gays Dizeste que és lá 2 minutos 2 minutos é com os fondos na cabeça Fuda-se Não estou com a minha sensibilidade Vai vai Oh mano estou nervosa Estás nervosa Não fiques nervosa Bora Suu no jogo pessoal Let's fucking go Vai deixa lá ver onde tu vais cair Vai agora podes chegar a qualquer casa Ponto tu queres ir Passa mais Podes Estás com sorte Tens as casas vazias Lá 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 Vamos para a cozinha Olha uma shotgun Apanha Aí no chão Olha que sorte Apai logo uma shotgun AAAAAA Estou a ouvir coisas Mata a mão Meu deus Ah meu deus Meu deus Ah meu deus Ah meu deus Dez paulo E o resto é a letra Ah meu deus Ah meu deus Ah meu deus Eu estou a ouvir muita coisa Eu estou a ouvir muita coisa Ela está no andar de cima Olha está aíão Está aíão Olha Deus Deus Pega a granada Pega a granada Pega a granada Pega a granada Agora vais gastar 10 paus neste vídeo Dez euros É o que nada É a vez do Yuri Bora bora Terceiro jogo Estamos contigo Abriu o mapa Bem tu vais cair mano Sabes onde é que tu vais cair? Lazy Lake Bora Yuri Estou a confiar em ti caraças Mano 10 paus só 10 paus é o que o vídeo vai dar Já vai ali 1 2 3 4 Está ali 2 Uma arma ali Não está ali o chest Vai para o chest Caraças Está aqui meu menino Esse mesmo Esse mesmo Oi 3 chest Iiii Shield Ele nem toma shield Para que? Anda sacana Possuem foco O foco Está na intercessão Mas vai embora daqui Calhar o anda do Jaime Tem quantos gatos aqui dentro? Olha Bora Yuri Bora Yuri Oh meu Deus Ele está mesmo a soro Vai 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 Onde é que ele está? Oh my god Ele fez-se a tática do papo ser com manteiga Mano a tática é fudida mano Bora Yuri Vai vai Bora Yuri Onde é que ele já está? Olha aí que eu já estou a tremer Olha aí que eu já estou a tremer Olha aí que eu já estou a tremer Estás a tremer Treme treme Onde é que ele está? Onde é que ele está? Sai Ai ai Mr. Dan Ai ai Amei Amei Ai Oiiio Ai o caixote Ai ai eu Ai meu de deus Que plebes Bora meu povo Bora Concentra de foco e fé na esperança de deus Vai Quee Madeirinha Uiu Olha Ai não É o mesmo caraca UUUU evaluation Para ará AraOO Jogaram, rapaz? Tchau! 3! O Yuri acabou com 3 kills. Ela acabou com 1 kill. E eu fui ver que taça tenta esconder. Acabou com 7 kills. Zé. Então, viva. Eu não sou os ganhos. Eu não sou os ganhos. E ela sabe. Ah, olha. Tipo azar, apanha uma pessoa. Vou dar 30 euros por MBW a ti. Vou dar 10 vezes a ela. Não, apago o almoço amanhã. Eu apago o almoço amanhã. E eu favor o peroca. Os mil mandas também. Podes mandar pro xeque. Não. Temos de levar até o sítio. Olha. Qual o sítio? Não sei. É um motel ou... Não sei. Não sei. Peace! Espero que vocês tenham gostado de arrebentar pelo menos os 30 likes neste vídeo. Fiquem bem, Amros. Peace! Tchau! Tchau!